Olá pessoal, tudo bem? Vou mostrar pra vocês a nova aquisição do canal, depois da vinheta. Vem comigo! A gente vive em constante mudança, em constante evolução. E é assim. No canal também, eu sempre mostrei aqui ao longo do tempo, quem está me acompanhando há bastante tempo sabe que eu vou renovando os meus equipamentos à medida da necessidade, à medida que o tempo vai passando e o meu aprendizado também. E aí vai uma dica. A evolução, ciclos da vida. Pra cada ciclo, uma nova etapa. Pra cada etapa, uma nova habilidade. Pra cada nova habilidade, um novo conhecimento. É assim que funciona a vida. Se você está em constante evolução positiva, esse é o processo normal de aprendizado. É assim comigo. E pra eu exercitar o meu hobby, que é captar imagens, fazer edições e gerar conteúdo aqui no canal, eu também fiz essa renovação aqui no meu setup. Eu tinha uma Sony A6400, é com um gimbal, né? O USB-S. Então eu fiz a renovação agora. Adquiri aqui no canal uma Sony ZV-E10, junto com uma lente 23mm. Eu tenho aqui uma lente 16mm e uma outra 18-105mm da Sony também. Então eu tenho aí uma gama de range bom pra poder fazer a captação dos vídeos. Nesse setup, eu estou com uma Sony ZV-E10, uma lente da Viltrox 23mm, um cage. Eu estou utilizando o meu celular como monitor em cima da câmera. Eu tenho aqui um suporte, um hand, né? Pra você segurar e dar firmeza na hora de você fazer os takes. Eu estou com um tripé de mesa excepcional, que depois eu vou falar um pouquinho dele. É um setup bem minimalista e que eu posso aqui, ó, simplesmente pegar aqui e fazer aqui, ó, essa mudança de cenário segurando na mão. Eu estou com a estabilização da câmera desligada nesse momento, pode ser que fique um pouquinho tremido. E se você tem uma Sony ZV-E10, você tem a possibilidade de ativar o steadshot, que é a estabilização da câmera. E somente quando ela estiver ligada, você consegue fazer o uso do Catalyze Brawl no computador e fazer a estabilização. Dessa maneira, talvez você não precise utilizar um gimbal, ok? Então aqui, ó, estou segurando na minha mão. Eu consigo fazer aqui algumas mudanças de cenário, ó. Aqui, ó. Essa luz aqui ficou bem interessante agora, né? Ó. E depois eu faço a estabilização no software. Mas a facilidade que você tem aqui, eu estou olhando para o monitor em cima, que é uma visão muito maior e eu consigo verificar exatamente o enquadramento. Então, gente, é um setup minimalista, é um setup importante. Só que ele começou aqui a apresentar um pouquinho de aquecimento. E aí a câmera desligava. Eu falei, será que é um defeito? Eu pesquisei aqui, eu vou deixar até o link no canal. Eu pesquisei no YouTube e achei um vídeo da Jusiber. Ela também tem um canal no YouTube. E ela falou exatamente disso. De uma configuração que existe nas EV-E10, que você vai lá e desativa para que ela se mantenha ligada e não apareça com tanta frequência aquela informação de superaquecimento. Que muitas vezes não é porque ela está superaquecida. É uma maneira de proteção a mais. E aí, por um pouquinho de aquecimento, ela já entra com essa função. Se você desativar, ela fica constantemente ligada e não chega a desativar quando essa mensagem aparece no monitor. Estava acontecendo direto comigo e eu fiquei meio assustado. Mas agora eu já consegui fazer. Estou com 4, 5 minutos de gravação desse vídeo. Ele vai se estender por 15 minutos e depois eu faço a edição. Porém, eu acredito que não vai desarmar e não vai aparecer essa mensagem mais. Beleza? Então, espero que você tenha gostado. Nesse canal, eu faço unboxing e review de produtos ligados à segurança e tecnologia, que eu gosto demais. Que possam ser utilizados na geração de conteúdos para o canal. Então, se você não é inscrito no canal, é a hora de se inscrever. De deixar o seu like e compartilhar na sua rede social. E fique seguro. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.